melhor giz não fazer o que significa o que já tem aqui olá caros telespectadores sejam bem vindos vamos examinar juntos o que nos espera no novo episódio da série isare se quer que o amor de ira e oron reacenda não se esqueça de gostar deste vídeo além disso deixem emojis de corações nos comentários Vamos mostrar que apoiamos juntos este grande amor. Agora, deixo-vos com os detalhes emocionantes. No novo episódio da série televisiva Isaré, o tormento de Afif para com ira torna-se inaceitável. A humilhação evidente de ira torna-se mais difícil a cada dia que passa com as atitudes cruéis da sua mãe Afif. Mas o que surpreende é que um homem forte como Oron fecha os olhos à mulher que ama sendo forçada a trabalhar como empregada doméstica na sua mansão. É claro que, enquanto público, esperamos que Oron ponha fim a esta situação o mais rapidamente possível. Estas cenas dolorosas que ira vivo ao lado da filha são comoventes para o público. Estamos agora num ponto em que o Afif deve deixar a série ou Oron deve mover ira e a sua filha para uma casa pacífica fora desta mansão. Depois, Oron apercebe-se finalmente desta situação. Ao ver os ferimentos às mãos de ira, decide que ela tem de ser libertada do trabalho árduo da mansão e das pressões da sua mãe, Afif. A decisão de Oron de resgatar ira do serviço da mansão, encontrando-lhe um emprego digno, é um raio de esperança para o público. No entanto, é motivo de grande curiosidade o quão determinado Oron estará nesta questão. Oron planeia tirar ira do serviço da mansão e arranjar-lhe um emprego adequado na sua própria empresa. Mal podemos esperar para ver como a vida de ira vai mudar com esta decisão. Todos nos perguntamos que atitude tomará Oron em relação a Afif depois de testemunhar as lágrimas, o coração partido e as mãos feridas de ira. Desta vez, Oron precisa mesmo de defender ira contra Afif e afirmar claramente que a sua mãe ultrapassou o limite. No entanto, para que isso aconteça, Oron tem de assumir uma postura forte. Como telespectadores, queremos que Oron esteja com ira e o apoio neste período difícil. As dificuldades de ira e os maus tratos a Afif são ainda revelados neste episódio da série Isaré. A dor de ira cresce diante dos olhos da sua pequena filha. Se deseja que o amor de ira e oron seja revivido e que ira se livre destas dificuldades neste episódio da série Isaré, pode apoiar-nos, fazendo like no nosso vídeo e partilhando a sua opinião nos comentários. Mostre que está com este grande amor subscrevendo o canal. Agora aguardo os vossos comentários e até logo até ao próximo vídeo. Olá queridos amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje falaremos sobre os acontecimentos emocionantes que vão acontecer no novo episódio da série Isaré. Se apoia o grande amor de ira e oron, não se esqueça de gostar deste vídeo, fortalecer o amor deles com os seus comentários e subscrever o canal. Vamos agora dar uma vista de olhos ao que nos espera no novo episódio da nossa série. Neste episódio, a atitude dura de Afif para com ira torna-se intolerável. O facto de Oron ignorar a tortura da sua mãe para com a sua amada esposa cria um completo choque para o público. Embora estas cenas da série Isaré tenham recebido uma grande reação do público, o facto de Oron, o poderoso proprietário da Demira Loulding, fechar os olhos à mulher que ama e que trabalha como empregada doméstica na sua mansão e permanecer em silêncio sobre todas estas injustiças feito com ela afeta profundamente a todos. Claro que o desejo de todos é que Afif abandone a série ou que ira, Oron e a sua filha Sara deixem esta mansão e comecem uma nova vida. No episódio, ira chega a um ponto em que não vai tolerar mais que Afif a maltrate à frente da filha, apresentando ao público uma figura maternal forte. A atitude dura de Afif e a crueldade do seu assistente-chefe, sultã, para com ira ultrapassam os limites neste episódio. O sultã obriga ira a limpar a cave sem tomar qualquer medida de proteção, o que ameaça a saúde de ira. Ira, que é obrigada a limpar com lixívia, tem dificuldade em respirar e as mãos estão cobertas de feridas. Estas cenas fazem-nos sentir mais profundamente as dificuldades de ira. No entanto, o facto de Afif e sultã continuarem a torturar ira deixa o público muito irritado. A filha de ambos, Sara, tem medo do que a bruxa Afif fez à mãe e promete portar-se bem e não deixar a mãe numa situação difícil. Exibindo um comportamento bastante maduro apesar da sua tenra idade, Sara mostra ao público a sua ligação com a mãe e o seu carinho por ela. Ira tenta acalmar a filha e diz que ninguém lhe pode tocar nem a ela nem à filha. Isto revela ao público a resiliência de ira como mãe e o amor que sente pelo seu filho. No entanto, a pressão de Afif e sultã nunca acaba. Caros espectadores, se apoiam esta forte história de amor, não se esqueçam de gostar deste vídeo e deixar um coração nos comentários para o renascimento do amor de Ira Iurum. Ver Ira Iurum a unirem-se novamente, apesar de todas as dificuldades, tornará esta história ainda mais significativa. Vemo-nos no próximo episódio. Tchau. Olá caros telespectadores, sejam bem-vindos. Vamos examinar juntos o que nos espera no novo episódio da série Isare. Se quer que o amor de Ira Iurum reacenda, não se esqueça de gostar deste vídeo. Além disso, deixem-nos e os decorações nos comentários. Vamos mostrar que apoiamos juntos este grande amor. Agora, deixo-vos com os detalhes emocionantes. No novo episódio da série televisiva Isare, o tormento de Afif para com Ira torna-se inaceitável. A humilhação evidente de Ira torna-se mais difícil a cada dia que passa com as atitudes cruéis da sua mãe Afif. Mas o que surpreende é que um homem forte como Iurum fecha os olhos à mulher que ama sendo forçada a trabalhar como empregada doméstica na sua mansão. É claro que, enquanto público, esperamos que Iurum ponha fim a esta situação o mais rapidamente possível. Estas cenas dolorosas que Ira vive ao lado da filha são comoventes para o público. Estamos agora num ponto em que o Afif deve deixar a série ou Iurum deve mover Ira e a sua filha para uma casa pacífica fora desta mansão. Depois, Iurum apercebe-se finalmente desta situação. Ao ver os ferimentos às mãos de Ira, decide que ela tem de ser libertada do trabalho árduo da mansão e das pressões da sua mãe, Afif. A decisão de Iurum de resgatar Ira do serviço da mansão, encontrando-lhe um emprego digno, é um raio de esperança para o público. No entanto, é motivo de grande curiosidade o quão determinado Iurum estará nesta questão. Iurum planeia tirar Ira do serviço da mansão e arranjar-lhe um emprego adequado na sua própria empresa. Mal podemos esperar para ver como a vida de Ira vai mudar com esta decisão. Todos nos perguntamos que atitude tomará Iurum em relação à Afif depois de testemunhar as lágrimas, o coração partido e as mãos feridas de Ira. Desta vez, Iurum precisa mesmo de defender Ira contra Afif e afirmar claramente que a sua mãe ultrapassou o limite. No entanto, para que isso aconteça, Iurum tem de assumir uma postura forte. Como telespectadores, queremos que Iurum esteja com Ira e o apoio neste período difícil. As dificuldades de Ira e os maus tratos a Afif são ainda revelados neste episódio da série Isare. A dor de Ira cresce diante dos olhos da sua pequena filha. Se deseja que o amor de Ira e Iurum seja revivido e que Ira se livre destas dificuldades neste episódio da série Isare, pode apoiar-nos, fazendo like no nosso vídeo e partilhando a sua opinião nos comentários. Mostre que está com este grande amor subscrevendo o canal. Agora aguardo os vossos comentários e até logo até ao próximo vídeo.